Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? E aí, o que será que nós iremos estudar hoje? A partir dessa imagem aqui, dá para saber mais ou menos o que seria isso. A gente tem a imagem de um lápis, né? Aí, na pontinha do lápis, dá para a gente ver a presença de quê? De um pedaço de tronco, né? Por que será que está dessa forma aí? E o que significa essas outras imagens aí ao lado, onde a gente tem, parecendo processos industriais, a gente tem também as árvores ali logo acima, né? A madeira cortada, o que significa tudo isso? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a matéria-prima e bens produzidos a partir do uso dessas matérias-primas, né? Alguns brinquedos são muito antigos e resistem ao tempo como o peão, a pipa, o ioiô. Quem é que nunca viu? Você já brincou com algum tipo de brinquedo desse? Quem é que nunca viu um peão? Quem é que nunca viu uma pipa? O ioiô? Quem aí nunca viu? Vocês já observaram que esses brinquedos fizeram parte aí da vida dos nossos pais, fizeram parte da vida aí dos nossos avós no período da infância deles? E ainda persistem, né? Permanecem ainda hoje? Se você pudesse construir um brinquedo e tivesse todas as ferramentas necessárias para isso, que tipo de brinquedo você construiria? E que funções teria neste brinquedo? Como você faria para distribuir vários modelos de brinquedos que você inventou para os seus colegas? Você tem algum brinquedo que você não brinca mais? O que você faz com os brinquedos ou outro tipo de objeto quando você não desperta mais nenhum tipo de interesse aí, neste caso, para você? O que você faz com ele? Uma roupa, um sapato, quando perdem você? O que você faz com esse tipo de material, de objeto? Você já imaginou como a caneta, o telefone, o carro, por exemplo, são produzidos? De onde é que eles vêm? Quem é que os produzem? Quem produz esse tipo de material? Você já imaginou nisso? Ontem eu estava conversando com uma colega minha, né? E aí a gente falando isso, nossa, como é que o homem é inteligente, né? Como o homem, ele cria tantas coisas assim que a gente, se a gente for pensar, né? Naquela época em que nem existia telefone, como foi que o homem pensou em criar um aparelho em que você consegue conversar aqui, daqui do Brasil, você consegue conversar com uma pessoa lá nos Estados Unidos, né? Através de uma linha telefônica, como é que isso acontece? Como foi que o homem criou isso? Quais foram os elementos que o homem utilizou para construir esse tipo de material? Hoje a gente consegue até ver outra pessoa através do aparelho celular, através de um computador, né? E conversar assim diretamente, como se estivesse lá junto com a pessoa. Olha que interessante, né? Hoje nós iremos falar sobre a matéria-prima e os bens produzidos. Nós vamos começar agora com um vídeo, vamos? O que é matéria-prima? Alô, alô moçada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre os mais diferentes tipos de matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? São materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Por exemplo, pensemos nesse guarda-roupa. Guarda-roupa. O guarda-roupa é aquele móvel que nós utilizamos para poder guardar nossas roupas. O que será que foi preciso para poder construir este guarda-roupa? Quais são as matérias-primas presentes neste móvel? Então, neste guarda-roupa foram necessárias a utilização de madeira, como a gente pode ver aqui. Também foi preciso a utilização de objetos feitos de ferro, então, parafusos e pregos. E este armário, ele é coloridinho, ele está pintado. Logo, também foi preciso a utilização de tintas. Então, para a construção deste guarda-roupa, foi preciso a utilização de madeira, também de pregos e tintas. E quais matérias-primas estão presentes no nosso dia a dia? Vamos conhecer algumas delas. O primeiro tipo de matéria-prima é o plástico, como nós podemos ver nesta foto aqui. A partir do plástico, nós podemos produzir diversos tipos de objetos, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo. Então, nós podemos produzir diversos tipos de brinquedos a partir do plástico. A partir do plástico, nós também podemos produzir sacolas. Sacolas que são plásticas, no caso. A sacola plástica é aquele objeto que nós utilizamos para poder carregar outros itens dentro dele. Na foto, por exemplo, esta pessoa está carregando diversos tipos de alimentos dentro da sacolinha plástica. A partir do plástico, nós também podemos produzir talheres de plástico, que nós utilizamos para poder comer. Também podemos produzir alguns tipos de móveis, como esta cadeira. Esta cadeira é feita de plástico também. Outro tipo de matéria-prima são as matérias-primas feitas a partir de minerais. Na foto, nós estamos vendo o carvão. O carvão é utilizado para fazer o churrasco ou assar a carne, por exemplo. Outra matéria-prima de fonte mineral é o grafite, que é isso que a gente está vendo aqui na pontinha deste lápis. O grafite é o que nós utilizamos para conseguir escrever. Outra matéria-prima feita a partir de componentes que são minerais é a partir do ferro. A gente consegue produzir parafusos, pregos, maçanetas, portões, grades e diversos outros itens que são feitos a partir do ferro. A gente consegue produzir canecas, copos, filtros de água, jarros e diversos outros itens que utilizamos no nosso dia a dia. A gente consegue produzir canecas, copos, filtros de água, jarros e diversos outros itens que utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, a lã, que é extraída de animais, como esta ovelhinha. A gente tem aqui esta ovelha e a gente consegue extrair, então, dela a lã. E a lã é utilizada para a confecção de roupas de lã. Outra matéria-prima de fonte animal é o couro, como este aqui que a gente vê nestes sapatos. O couro é utilizado para a produção de calçados, bolsas, cintos e outros itens. Também temos a carne, que é a matéria-prima de origem animal, e a carne é utilizada no nosso dia a dia para a nossa alimentação. Também há matérias-primas que são de origem vegetal, como, por exemplo, o algodão. O algodão é extraído de plantas e nós conseguimos produzir roupas, toalhas, hastes, como estas aqui, que a gente usa para poder fazer a higiene. Outro exemplo de matéria-prima de origem vegetal é a madeira. A madeira pode ser utilizada para a construção de objetos, como, por exemplo, cercas e móveis. Outra matéria-prima de origem vegetal é o azeite. O azeite é um óleo extraído de uma planta, chamada de oliveira, e podemos utilizar o azeite para temperar aquela saladinha, por exemplo. E, por fim, também há matérias-primas que são de origem fóssil, como, por exemplo, nós estamos vendo nesta foto o gás de cozinha. O gás de cozinha é utilizado como fonte de calor para cozimento de alimentos no fogão. Já nesta outra foto, nós estamos vendo um derivado do petróleo, a gasolina. A gasolina é utilizada como combustível em carros e motos, por exemplo. Então, hoje, nós aprendemos o que é a matéria-prima, que são materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Também vimos para que servem as matérias-primas. Vimos os mais diversos tipos de fonte, o plástico, os minerais, os animais, vegetais e, por fim, os fósseis, e quais são as utilizações de cada tipo de matéria-prima. E também vimos exemplos de matéria-prima em nosso cotidiano, a sacolinha plástica, o guarda-roupa, o algodão, a lã, o gás de cozinha, o petróleo, a carne, entre outros. Observe o lugar que você está. Quais matérias-primas você pode encontrar? Bons estudos e até a próxima! Alô, alô, moça! Quando consumimos uma mercadoria industrializada, um lápis, por exemplo, estamos utilizando um produto que foi transformado. Isso significa que um material base, no caso do lápis à madeira, foi utilizado e modificado por uma técnica industrial ou artesanal, artesanal, neste caso também pode acontecer, para que pudesse atender a uma determinada finalidade. Então, aí, a gente tem como exemplo o lápis, né? Onde, para a produção da borrachinha do lápis, temos como matéria-prima o próprio petróleo. Se utilizou zinco, cobre, que é um tipo de latão, para poder unir essa borrachinha ali ao lápis, né? A gente utilizou também, como matéria-prima, pode ser utilizado o ferro. Para construir aí essa parte do lápis, né? Da vertical. Os pigmentos, né? Para poder fazer a pintura do lápis aí. A argila ou o grafite, para poder produzir a ponta do lápis. Então, imagine aí a quantidade de matérias-primas que estão utilizadas para poder produzir um único tipo de produto que vai desempenhar aí determinada finalidade. Esse material base, que vai ser utilizado para produzir uma mercadoria, é chamado de matéria-prima. Então, o que a gente utiliza para poder produzir aquela mercadoria, a gente chama de matéria-prima. Portanto, o que são matérias-primas? São os materiais que são retirados da natureza ou que são produzidos no meio rural para ser transformado em mercadoria. Por exemplo, para fazer um extrato de tomate, que a gente tem em casa, qual é a matéria-prima? O tomate é uma matéria-prima, que ele é produzido no meio rural e ele é transformado em outro tipo de mercadoria. Olha que interessante. Então, todos os materiais que a gente utiliza para poder transformar, fazer um outro objeto ou um outro tipo de alimento, por exemplo, vai ser chamado de matéria-prima. Em vários casos, a matéria-prima em si, ela pode ser diretamente utilizada pelo consumidor. Por exemplo, eu posso matar um gado, matar uma galinha e comer a galinha, comer, neste caso, a carne do boi e eu estou utilizando, neste caso, a matéria-prima diretamente, sem necessidade de que seja transformada industrialmente. Eu posso retirar uma laranja, uma maçã, uma melancia e comer sem que seja transformada industrialmente. Neste caso, seriam os vegetais, as frutas, a própria carne, pois aí não vai ser preciso transformar industrialmente. E nós temos matérias-primas que são de ordem vegetal, que no caso seriam as próprias plantas, mineral, onde a gente vai ter as pedras, é o cobre, o ouro, diamante, prata, zinco, ferro, são tipos de matéria-prima mineral. E a gente tem aquelas também que são de origem animal, certo? Hoje em dia, as matérias-primas são estrategicamente importantes na economia global, pois sem elas não seria possível a obtenção de praticamente tudo o que nós utilizamos em nosso dia a dia, pois todo produto ou mercadoria, ele veio da transformação de uma ou mais matérias-primas. E se no Brasil tem certa matéria-prima que é utilizada para a fabricação de um outro produto, então, economicamente, é muito melhor para o Brasil, né? Porque ele não vai precisar exportar, trazer de fora essa matéria-prima, que é o que faz com que o produto fique mais caro. Vamos, por exemplo, lembrar aí a história, quando a gente estava estudando sobre as especiarias, né? As especiarias, em determinado momento, ficou-se mais caro. Por quê? Porque não era produzido no próprio Portugal, né? Embora naquela época, por ser um produto caro, trouxesse, trazia, neste caso, muito lucro para Portugal, mas chegou um momento que já não estava dando mais, né? E no Brasil? O que aconteceu no Brasil depois disso? Quando Portugal foi ficando prejudicado, de certa forma, em relação a essas especiarias, né? Começou-se a investir no Brasil, foi quando dividiu as capitanias hereditárias, e vieram as primeiras mudas de cana de açúcar para o Brasil. E para que eram essas canas de açúcar? Era para a produção do açúcar. Por que naquela época, Portugal ganhou muito dinheiro com o Brasil em relação a isso? Porque a própria matéria-prima era do Brasil, que eram os pés de cana de açúcar, né? A cana de açúcar que era utilizada para a produção do açúcar. Então, as matérias-primas, elas são muito importantes aí para a economia global. Existem vários tipos de matérias-primas, como a gente viu, né? Há os minérios, que são extraídos do solo, como é o caso do ouro, diamante, prata, cobre, zinco. Há também aqueles materiais que são de origem vegetal, que são aqueles extraídos da planta, que pode ser, por exemplo, o látex, né? Da planta, da seringueira, que é utilizado aí para a produção de borracha. Esse material de origem vegetal pode ser as próprias frutas, né? Folhas, flores, que são utilizados aí para a produção de um outro produto. Os de origem agrícola, que, neste caso, faz parte também do vegetal, né? Mas é cultivado pelo homem, que é o caso das lavouras de milho, algodão, soja, entre outros. E também tem aqueles que vêm da pecuária, que é através da exploração do animal, como é o caso da própria carne, do animal que é utilizado como alimento. O leite, né? Que é utilizado não só na venda direta do leite, mas também ele é transformado aí em outros materiais, em outras substâncias, como, por exemplo, o iogurte, né? E muitos outros exemplos aí. A manteiga também. No mundo econômico, é de suma importância que os países possuam meios de produzir a sua própria matéria-prima para a fabricação mais facilitada de seus produtos, né? Então, se no Brasil se produz, por exemplo, a própria manteiga, o queijo, né? Imagine aí se a gente não tivesse gado aqui, se a gente não investisse nesse gado, se a gente tivesse que comprar esse leite de outro país, como esse material ficaria muito, muito mais caro. E a gente pode fazer uma comparação dentro do próprio Brasil. Aqui em feira, por exemplo, quando você vai comprar um queijo, ele é mais caro, né? O queijo aqui é mais caro. Quando você vai comprar mais... Em locais que são mais próximos de Minas Gerais, por exemplo, que é um local onde há uma grande produção de leite, o queijo se torna mais barato, né? E na própria... Em Minas Gerais, o queijo é muito mais barato do que na Bahia. Isso porque eles produzem leite em grande quantidade, em grande escala, eles produzem muito queijo. Então, a matéria-prima está lá e eles investem nisso. Então, se torna mais barato. Do mesmo jeito, se a gente for analisar em nível nacional, né? Em nível de Brasil. O Brasil ter a sua própria matéria-prima é muito mais interessante economicamente do que exportar essa matéria-prima para produzir algo no Brasil. E aí a gente volta a lembrar lá da cana-de-açúcar. Lembra que quando o Brasil foi dividido nas capitanias hereditárias, se trouxeram as primeiras mudas aqui para o Brasil de cana-de-açúcar, se investiu nesse tipo de plantio e assim começaram a produzir o açúcar, né? E Portugal tinha um monopólio, né? Do açúcar e lucrou muito, muito. Isso porque ele tinha a matéria-prima para a produção. Em muitos casos, países não conseguem produzi-la, né? No caso, essa matéria-prima, pelas limitações dos seus territórios. Ou porque o nível de consumo é muito alto e aí eles não conseguem produzir o suficiente e faz com que eles importem ou cumprem, né? De outros países aí esses produtos primários, né? E com isso, possivelmente, o produto final, que é aquele transformado, vai sair mais caro também. Você sabe como se dá o processo de transformação da matéria-prima, dos produtos disponíveis para o consumo? Vocês sabem como é que isso acontece? Quando você pega um extrato de tomate em casa, um biscoito, ou quando você vai comprar um bolo, vocês sabem como é que acontece a transformação da matéria-prima? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, falando de uma matéria-prima que é muito importante, é muito utilizada, né? Na atualidade, que é o petróleo, que vocês vão ver que o petróleo, ele é utilizado não somente como combustível fóssil, não, para a produção do combustível fóssil, não. Ele é utilizado também, por exemplo, na produção do plástico, que é aquele plástico que está em um copo plástico, né? Uma garrafinha plástica, naquelas talheres, né? Garfinhos, colheres de plástico, tudo é produzido a partir ali do petróleo. Então, vamos ver aí de onde é que vem o petróleo e para onde é que ele vai. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos, e acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto o petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4 mil anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. Ah, e com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais, o petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, dá a oferecer uma carona para um colega. Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter sempre que possível consequências positivas para cada um e para todos nós. e sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. E aí, gostaram do vídeo? Vocês puderam aprender um pouquinho mais sobre o petróleo, né? Esse que é uma das matérias-primas mais utilizadas na maioria dos países. os principais produtos do Brasil em relação às matérias-primas que nós temos aqui são soja, cana-de-açúcar, café, o minério de ferro também nós temos aí em grande quantidade, a carne bovina, o cacau, principalmente na região de Porto Seguro tem muito, o alumínio, dentre outras. Mas, no contexto mundial, considera aí como principal matéria-prima o petróleo, né? Que é uma matéria-prima fundamental e estratégica para o desenvolvimento da maioria dos países. Como vocês viram ali, além do petróleo ser utilizado como matéria-prima para a produção dos combustíveis fósseis, né? Como, por exemplo, a gasolina vem aí do petróleo, esse petróleo também é utilizado para a fabricação de outros objetos, como é o caso de borracha, como é o caso de plástico, né? Muito embora a gente tenha uma outra opção que é o látex, né? É da seringueira que são utilizados aí na fabricação de borracha também. Mas, o que seria matéria-prima, então, pro resumindo aí tudo? É um produto que é natural ou pode ser semi-manufaturado, né? E que deve ser submetido a um processo produtivo até se tornar um produto acabado. As matérias-primas, então, elas podem ser de origem animal, que é quando a gente utiliza o próprio animal, a carne do animal, o algodão, né? Que vem aí das ovelhas, por exemplo, quando a gente utiliza o leite, ovo, são de origem animal. Então, a gente está falando sobre matéria-prima animal. Pode ser vegetal, que é através das plantas, né? das frutas e mineral, que são as pedras, por exemplo, ouro, prata, zinco, cobre, ferro, são de origem mineral, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Pegue lá seu percurso, realize a atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidos às escolas de vocês, certo? A gente vai ficando por aqui, mas a gente já tem encontro marcado para o nosso segundo momento. Daqui a pouquinho a gente está de volta, certo? Beijão e tchau, tchau!